Oi Andy, vocês viram aí? No vídeo de hoje eu vou gravar o que eu comprei na loja Sumirem Mas antes eu quero mostrar pra vocês, olha a minha unha gente, a unha postiça de cachorro E de cachorro gente E eu desfilei em São Carlos, no Shopping Guatemi E mais tarde, amanhã ou outro dia, eu vou postar eu desfilando duas vezes, que eu desfilei duas vezes, tá gente? Então eu vou começar que eu tô muito ansiosa, que eu sei que eu comprei, mas eu quero mostrar pra vocês Ó, é sério gente, é de Sumirem Sumirem Vocês já tão vendo, né? Ai, não vou ficar Eu vou começar pelo momento diferente Que é os esmaltes, eu não resisti, já abri gente Me desculpem, mas é de Sumirem, Profumaria Daí tem esses cantinhos Eu vou começar É esmalte gente A minha mãe comprou com o Juliana Pan Gente, pra minha mãe, minha mãe comprou É muito bonitinho Veio manchadinho gente, porque eu comprei outro esmalte também Se dá pra ver Dá pra ver vocês um pouquinho E o outro que é meu, Altarys Ui, gente, é brilhante É muito lindo Vou mostrar pra vocês Não, é sério Vocês me perguntam se eu consigo mexer com a potência Eu consigo, tá? Olha aqui gente É esmalte, esmalte mesmo Ó, se eu quiser pegar mais Gente, isso daqui é perfeito Perfeito Eu vou guardar pra não achicar eles com outros normais Ai E pra segunda coisa Não Eu não quero mostrar Tem mais surpresa Ui, eu comprei um spray Pra eu pintar o meu cabelo Chato né gente Chato só essa parte É do Felipe Neto Salão online Até ela quer se pintar Olha gente Se cair eu morro Gente, ó Amanhã Eu acho que Amanhã eu vou pintar Pra na escola Eu ir bem chique Quase Gente, nós estamos muito felizes Ó, salão online Color Expresso Fun Surve Spray Spray Color Pink Neto Significa Pink Neto Significa Rosa Neto Daí Felipe Neto E Que gosto dele Uh É claro gente Que isso é uma brincadeira Não é não Isso é meu mesmo Não é meu Eu fiquei muito Muito, 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 muito feliz Tchau gente Gente Tchau, tchau.